anteriores, eu queria lembrar vocês que todo o curso vai ficar disponível no YouTube, no canal, não sei se é o canal da Cultura da Extensão, mesmo se é o canal da USP, você lembra, Vitor? Bom, o canal da USP, da FFLESH, da Cultura da Extensão, enfim, a gente vai mandar o link para vocês quando eventualmente estiver disponível, e, bom, vou me apresentar de novo, né, caso alguém esteja chegando agora também, o meu nome é Julia Falcone, eu sou doutorana do Programa de História Social, eu da USP, né, gente, eu estou fazendo estágio de pesquisa no exterior, né, a Abreviação da Exxess, como a gente chama cortogosadamente, e eu estudo sobretudo, assim, a indústria da seda no Brasil, e a relação com o Circuito Global da Moda, e com o Circuito Local de Moda, nesse período bastante contemporâneo, então, dos anos 90 até os nossos dias. E quem está dando esse curso comigo é o Vitor Santos Vinhe Ron, que é doutor também pelo Programa de História Social, Vitor, estou te apresentando, tá, se eu deixar alguma informação de fora, você complementa. O Vitor defendeu o doutorado dele ano passado sobre o crítico de cinema Paulo Emílio Salis Gomes, e, enfim, ele que está falando, então, sobre esse tema sobre cinema no final do século. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Tá bom, falei tudo. Amanhã ele se apresenta de novo. E é isso, gente, então, a ideia do curso foi, Matheus. É, então, se perdeu a primeira aula, a gente está alternando, né, então, foi aproveitando aí a deixa do Matheus, que escreveu aqui no chat, e o Vitor, a gente não está falando os dois sobre moda e cinema, eu, né, como mais, na minha especialidade de moda, ele está falando sobre cinema, e a ideia do curso era a gente primeiro fazer um panorama mais geral dessas últimas, principalmente as últimas duas décadas do século XX, nesse contexto internacional, e nessa aula de hoje, e na aula de amanhã do Vitor, a gente queria falar mais sobre o contexto nacional. Então, hoje, o que eu vou discutir com vocês é justamente o que estava acontecendo na, não tanto na indústria da moda, porque eu, inclusive, vou falar muito pouco sobre produção de moda, que, na verdade, é um tema que eu acabo tratando mais na minha pesquisa, mas hoje, em particular, nessa aula, eu vou falar pouco sobre isso, acho que vocês vão entender também por que disso, mas, enfim, a ideia é de discutir esse momento da, quase nascente da moda brasileira, na década de 90, principalmente, bom? Então, vou compartilhar meu PowerPoint com vocês. Ah, e sobre presença, esqueci só de dar esse recado. o Vitor está, ao longo da aula, ele tem um software, sei lá o que, enfim, que registra os nomes de quem está na sala, então, se por acaso a conexão de vocês cair em algum momento, não se preocupem que ele faz, acho que, umas três vezes, né? Então, acho que agora, umas seis e meia, isso? Seis e meia e depois umas sete e alguma coisa. E, assim, se por acaso, sei lá, vocês acharam que a internet está impossível, vocês vão conseguir ficar cinco minutos direto em algum momento, enfim, manda um e-mail que daí a gente registra a presença, porque, enfim, tem essa, esse protocolo de só dar o certificado para quem participa de 75% do curso, ou seja, como a gente está dando quatro aulas, vocês têm que participar de três aulas, é, para vocês poderem ter o certificado. Bom, dito isso, só preciso compartilhar a tela e aí a gente começa. Bom, é, isso eu falei até um pouco na outra aula também, gente, eu acho que vale de novo para, para essa, essa nova aula, que muitas vezes, conforme a gente vai preparando o, a nossa fala, né, o muda título, muda tudo, enfim, a ideia, como eu disse, permanece a mesma, eu ainda vou falar sobre o, esse contexto, essas últimas duas décadas, principalmente o século 20 e indústria da moda no Brasil, só que o título já deu uma mudada, talvez até o programa das aulas, estou super seguindo a risca, fui um pouco rebelde nesse sentido, mas, enfim, é, faz parte. Bom, gente, então, é, acho que o, o título dessa aula, as margens do circuito global, moda brasileira e globalização, é, acho que até quase um clichê a gente discutir essa posição do Brasil como, nessa posição periférica de um circuito global de moda, e é claro que isso vem do, de um, de um, de uma discrepância muito grande do que já eram as capitais, as grandes capitais de moda, como Paris, Londres, Milão e também Nova Nova York, que já estava bem posicionada enquanto uma capital referência de moda nos anos 80, 90, e o Brasil, por contraste, né, vejam até que a gente está falando de capitais de moda, a gente está falando de cidades, e o Brasil, ele aparece como sempre o estado-nação, né, essa ideia de Brasil, embora a gente tenha um país que seja muito diverso, e isso vale tanto para, digamos, terroar têxteis, então a gente tem produção de têxteis que são muito discrepantes em todo o nosso território, e também tem, gente, desculpa, eu estou ainda um pouco, está um pouco difícil, porque tem entrando muita gente aí, ou perdendo um pouco o fio da meada, mas, enfim, daqui a pouco engano. Enfim, a gente tem um território que é muito diverso nessa, nessa produção têxteis, e também na produção, não só das matérias-primas, né, mas mesmo dos savoir-faire, né, desses saberes têxteis que a gente tem, de como se produz, como se fazem os tecidos, enfim, e mesmo assim o Brasil, nesse âmbito global, aparece como o Brasil, né, essa ideia quase cristalizada do que que é um seteitório que não é, nunca foi tão unificado no circuito nacional, mas parece que a imagem vendida globalmente é sempre muito cristalizada em torno, por exemplo, de uma, essa moda mais voltada para a natureza, então, acho que esse imaginário do Brasil enquanto natureza, então, imagens sempre fazem referência à mata, seja a mata atlântica ou floresta amazônica, enfim, e como que isso se reproduz um pouco nesse circuito de imagens do que é exportado como o Brasil, e que isso, claro, conforme o campo da moda vai se desdobrando nessas últimas décadas do século XX e início do século XXI, isso traz consequências, porque tem uma série de designers, por exemplo, que vão querer se afastar dessa imagem, até porque esse imaginário da natureza carrega um, tem um peso simbólico muito, muito herdado também de, enfim, relações que vem desde o final do século XIX, de uma discrepância muito grande entre o que seriam essas nações civilizadas que passaram por um processo civilizador, que tem dados de cultura, e esses países, nações, enfim, vistas como exóticos, fora desse circuito da cultura, e que, então, a contribuição de um país periférico como o Brasil, nesse circuito de cultura seria como elemento do exótico da natureza. Tudo isso, não tô falando, acho que nenhuma grande novidade, isso é uma discussão muito recorrente no âmbito da cultura, mas é interessante a gente pensar como isso se reproduz de uma forma muito clara e evidente também na indústria da moda. Gente, pera que tá rolando, acho que um problema técnico aqui. Não, acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Luiz, é, tenta sair e entrar, isso, que eu te autorizo, se precisar. Bom, depois dessa breve introdução, o que, a ideia que, então, a gente discutir, que eu, aqui é o elemento central, antes de fazer um pequeno apanhado dos antecedentes do que seria essa moda brasileira, é pensar justamente como essa ideia de moda brasileira, ela vem já, de todo esse, ela nasce, né, nesse momento, que já existe todo esse caldo cultural, digamos, do Brasil, como um país exótico, como diferente, como o que tá em contraste com essas grandes capitais da moda, é, mas que também tem que lidar com o dado da globalização do final do século XX, que é um processo de globalização muito mais intenso e qualitativamente diferente dos processos de globalização, que vem já, enfim, desde o século XIII, enfim. É, e é justamente isso que, que é interessante a gente pensar, né, esse paradoxo de surgir uma moda nacional no momento em que o mundo está se globalizando, e como, e o que que isso coloca como desafio, tanto para quem está produzindo moda, ou para os agentes que estão trabalhando nesse mercado, e, e no sentido muito, é, muito material e econômico mesmo, de como lidar com influxos de mercadorias, fluxos de mercadorias que vêm do exterior, seja da Europa ou seja da China. É, bom, isso é uma breve introdução só para a gente pensar esse, esses, esse, essas balizas, né, que estão, de alguma forma, se colocando não só como balizas, mas como obstáculos para o desenvolvimento da moda brasileira, mas antes disso eu queria retroceder um pouco no tempo, que apesar de não ser o foco da aula de hoje, discutir essas décadas de 40, 50, 60, 70, ou seja, esses meados, assim, do século XX, eu acho que é importante, é, retraçar muito brevemente, essas, esses outros momentos do que a gente pode ver como momentos inserpientes, digamos, da moda brasileira, porque é isso, não é que não existia nada, é uma tábula rasa e daí do nada começa a surgir uma moda brasileira nos anos 80, nos anos 90. claro que, que não é isso, então, acho que o que eu, o que eu disse anteriormente sobre essa mudança qualitativa no, no processo de globalização, não descarta o fato de que o Brasil já tava, é, no mundo, né, já existia uma circulação de informações, de imagens, de impressões e, e, enfim, trocas, sejam elas simbólicas e materiais do Brasil com o resto desse circuito da moda, por mais que ele não operasse ainda, é, com a mesma extensão e a mesma intensidade que ele passa a operar nos anos 80 e 90. Então, eu queria destacar, é, e aqui é, assim, uma historiografia tradicionalzíssima, tradicionalíssima, desculpa, sobre moda brasileira, é, destacar ainda três momentos, né, que a gente vê que tem esse impulso mais significativo da produção de moda no Brasil. Então, primeiro, é, enfim, esse momento clássico e de exportação do que seria uma moda brasileira na figura da Carmen Miranda, que, enfim, né, tem todas as suas ironias de que, ah, mas é, Carmen Miranda era uma atriz portuguesa, enfim, ah, bom, tem tudo isso, mas a imagem que tava sendo vendida era de uma, de uma mulher brasileira, né, e o, o grande designer, digamos, por trás dela é o Guadalupe, né, o Guadalupe, né, que, enfim, desenhou muitas as roupas e que ele foi responsável de uma certa forma por consolidar essa imagem que a gente tem de Carmen Miranda. E naquele, esse momento, não é tão, tão arbitrário, assim, surgir esse impulso da, da moda também, quanto um, é, um patrimônio de cultura brasileira, digamos, é, tem todo um, um impulso naquele momento, é, de consolidar uma certa imagem cultural e simbólica do Brasil, que, claro, tem a ver com, com o Estado Novo, tem a ver depois dos anos 50 também com, 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 é, com o nacional desenvolvimentismo, então tem esse momento que, claro, a moda, ela não, não é ainda uma, uma indústria de tanta relevância econômica no Brasil, no sentido de, é, de ter uma produção têxtil muito intensa, era ainda uma produção mais voltada para o, para realmente, assim, processamento de algodão, para a produção de, de, assim, roupas que eram produzidas já em massa e, inclusive, tem um, gente, lembrando só essas referências que eu vou soltando, depois a gente vai fazer uma lista com elas e mandar para vocês, né, mas tem uma tese de doutorado que é muito legal, que é do, eu sempre confundo se é Luiz André ou André Luiz, mas André, eu acho que é Luiz André do Prado, e que ele faz um, 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 um panorama histórico da indústria da moda no Brasil, que vem desde o século 19 até os anos 60, e a grande tese dele é que vai existir uma indústria têxtil no Brasil no final do século 19, só que era uma indústria têxtil voltada para a produção de vestuário de algodão, principalmente para pessoas escravizadas, então era uma produção que era massiva e que era feita em série, né, em nível quase industrial nesse sentido, então não era uma produção exatamente artesanal, e o algodão sempre implica essa produção de larga escala também, e que já existia, já era um dado econômico, político do final do século 19, e que vai se desenvolvendo e tentando ter um certo tipo de produção autoral ao longo do século 20, e que, enfim, começa a ter esses saltos, né, de produção criativa, e um deles, para voltar aqui para onde a gente estava, é justamente nos anos 40, com essa figura da Carmen Miranda, que implica também, claro que ela cristaliza um pouco essa produção específica, mas dá para a gente pensar em como foi um efeito de expansão, né, não foi só Carmen Miranda que surgiu naquele momento, existe todo esse impulso, e isso fica evidente, por exemplo, com com a reprodução da imagem dela, com uma reprodução de roupas pensadas em torno desse figurino de Carmen Miranda, enfim, e que, claro, acho que um marco fundamental nessa história embrionária da moda brasileira. Um outro momento que eu queria destacar também é dessa parceria, digamos, entre o Museu de Arte de São Paulo, MASP, e a Ródia, a Ródia que era uma empresa francesa que atuava no Brasil, e, enfim, tem outra tese de doutorado, que também é sobre a Ródia, que é da Maria Cláudia Bonadio, e acho que daí o título é O Fio Sintético é Show, e é uma citação de uma reportagem, e, enfim, ela discute todo o processo da Ródia no Brasil, e a ideia é que, assim, o MASP foi esse palco para produções da Ródia, que a Ródia tinha essa produção de fios sintéticos, só que a estratégia, digamos, de investir numa moda brasileira da Ródia foi de convidar uma série de designers de moda para produzirem roupas com aquele fio sintético, então, lembrando que nos anos 60, você usar roupas com fibras sintéticas era ainda algo novo, e que a maior parte, né, até retomando a tese do Luiz André do Prado, André Luiz do Prado, enfim, o que a gente tinha, sobretudo no Brasil, eram roupas que eram produzidas de algodão, e aí você tem esse novo fio sintético, e, claro, que atualmente a gente tem toda uma visão pejorativa em torno do que são roupas, digamos, de poliéster, de látex, até, enfim, se bem que látex é uma matéria-prima natural, né, mas... Luiz André do Prado, obrigado, Victor, sim, eu sempre confundo o nome dele, gente, ele estava na minha banca de qualificação, eu sempre confundo o nome, que vergonha, né, mas, enfim, ele tem esse, tem a tese dele, e tem também um outro livro que ele escreveu, com o João Braga, que é super famosíssimo no campo da moda no Brasil, que é sobre a história da moda no Brasil, então, eu recomendo muito fortemente essas duas leituras. Bom, mas voltando aqui para a Ródia, a ideia era justamente de fazer esse, realmente introduzir o fio sintético no mercado com essa, com um valor simbólico diferente daquilo que, a priori, poderia ser rejeitado, né, em função de fibras naturais, já existe um pouco esse preconceito também, e também para que não fosse só vista como uma produção massificada, né, e daí ter essa visão autoral na produção do vestuário com fibras sintéticas. E, por último, é só, enfim, esse, acho que um dos primeiros nomes de grandes designers, né, brasileiros que a gente tem, que é a Zuzu Angel, do, que atuou principalmente nos anos 70, ela, enfim, tem uma série de trabalhos escritos sobre ela, não tenho nada específico para recomendar a vocês, até porque eu acho que ela é uma personagem que ganhou uma dimensão para além, até, do mundo da moda, também por causa da atuação política dela, enfim, tem até filmes sobre ela, porque, como vocês devem saber, o filho dela foi morto, porque ele, enfim, é perseguido pela ditadura, e ela, até o final da vida dela, lutou muito para responsabilizar a ditadura militar pelo assassinato do filho, né, e, enfim, ela tem coleções que ela faz protestos com as roupas dela, e imprime essa visão política também na atuação dela enquanto designer de moda, brasileira, e acho que, assim, ela é realmente incontornável também nesses antecedentes da moda brasileira. Bom, é, isso tudo eu estou falando justamente porque eu acho que a gente não pode, eu não quero que a gente pense a moda brasileira dos anos 80 e 90 como se fosse esse tecido em branco, é claro que o, a moda brasileira, ela tem esse momento catalisador nos anos 80 e 90, também por causa desse impulso da globalização, mas é porque já existia um tecido bem urdido, é, que permitiu que, então, a indústria da moda se desenvolvesse naquele momento, porque, enfim, é como a gente viu, acho que a gente aqui tem três exemplos que eles discutem aspectos distintos e que, de alguma forma, uns eram mais desenvolvidos que outros, mas eles são fundamentais para pensar o desenvolvimento de um, de um sistema da moda. Eu não gosto tanto desse conceito de sistema, porque daí parece que é uma coisa fechada e ensimesmada, que é instituída de uma autonomia, não é disso que se trata, mas é essa ideia de uma indústria que consegue operar e que é uma indústria que ela não diz respeito só a uma produção industrial, mas é também uma indústria de produção simbólica e criativa. E esses três pilares a que eu me refiro são os fins. Primeiro, a gente tem essa produção de uma imagem simbólica, que eu acho que isso vem muito ali, com a Carmen Miranda. Segundo, esse exemplo da ROD e da MASP diz respeito também à existência de um aparato industrial que, para comportar uma indústria têxtil, que é a base para uma indústria da moda, e, por último, essa ideia de uma produção autoral, que acho que se cristaliza na figura do Anjo, por exemplo, mas são não só dela. A gente pode pensar em exemplos anteriores ou contemporâneos dela, enfim, como o famoso Clodovil Hernández, enfim, que antes de ser, acho que, deputado, né, não sei se federal ou estadual, acho que federal, né, foi estilista, né, exato, deputado federal. Bom, feito esse pequeno, brevíssimo panorama, eu queria retomar, então, essa questão sobre o paradoxo de moda brasileira e globalização, e quem discute muito isso, não tanto nos anos 90, mas a partir dos anos 2000, é uma autora que se chama Michele Michetti, eu tô com o livro dela aqui, que é o livro do doutorado dela, e que, enfim, vejam só o título da tese dela, é justamente Moda Brasileira e Mundialização, e ela insiste muito nessa ideia de que é justamente nesse, existe esse paradoxo que é fundamental para a gente entender o surgimento de uma moda brasileira, que é como se o Brasil tivesse discutindo uma ideia de uma moda nacional num período em que já existiria uma moda global, então, qual seria, qual que é a validade de você ter uma moda nacional quando você já tem uma moda que é mundializada, que já circula em nível global? E a hipótese dela, e que ela defende ao longo da tese, é justamente de que não poderia existir um outro momento para a moda brasileira se apresentar enquanto moda brasileira, porque, de alguma forma, e até esses antecedentes demonstram isso, já existia um mercado nacional, já existia algum tipo de produção nacional, mas que o momento que a moda brasileira precisa se impor enquanto moda brasileira é justamente no momento em que as porteiras do Brasil, digamos, se abrem para o mundo. E aí a gente está falando de um, de um, um momento e, quer dizer, não é nem um momento, né, mas é de um fato muito específico, que é da liberalização econômica do governo do Fernando Collor. Então, quando a gente usa uma palavra-chave, né, como falar, ah, porque o início das políticas neoliberais do Brasil, isso tem consequências muito práticas e materiais no Brasil, que é justamente a entrada massiva de mercadorias do exterior, no mercado que antes tinha taxas alfandegárias altíssimas. Então, pensem que até os anos 80, os anos 90, as taxas alfandegárias, elas podiam chegar a mais de 90% de mercadorias que vêm do exterior. E, né, o preço de uma bolsa de luxo, por exemplo, que já não é um valor muito baixo, com essa sobretaxa, de 90%, torna impraticável esse preço, até para uma classe consumidora que pode, efetivamente, ter acesso a esse tipo de mercadoria. Essa flexibilização da economia, e é isso que eu queria fazer essa bifurcação aqui no nosso percurso, tem, então, esses dois grandes impactos, né, primeiro, da entrada de mercadorias de luxo, que antes elas eram acessíveis para uma classe que só podia viajar para consumir, que, gente, desculpa, entrou mais uma pessoa que perdi aqui, que, assim, claro, era uma classe consumidora que se tem o... a possibilidade de comprar uma bolsa de luxo, tem também possibilidade de viajar e comprar essa bolsa no exterior, mas isso impacta, principalmente, a produção de outras marcas que seriam, então, concorrentes diretas dessas marcas estrangeiras de um nível mais elevado, né, não só... não falando apenas do varejo, então. Só que o varejo, ele também fica impactado nessa... nessa liberalização econômica, justamente porque esse é o grande momento de um influxo grande de mercadorias made in China. Então, é como se, nos dois lados desse... desse... desse circuito, não, né, mas nos dois lados dessa... da moeda, o Brasil tivesse, de alguma forma, tivesse que, então, repensar como que ia ser a produção de moda. Aqui, gente, essas... só pra, enfim, não deixar passar batido, essas imagens, elas são só, acho que, boas imagens de... tiradas da revista da Folha, que, enfim, depois, acho que vira a Serafina, e nem sei, acho que a Serafina é quase finada agora, né, da Folha de São Paulo, do Jornal Folha de São Paulo, e que, enfim, acho que é muito... eu, preparando essa aula, fiquei muito imersa nas reportagens sobre moda do acervo da Folha. Se alguém se interessar por isso, recomendo muito essa... essa viagem, digamos, pelo acervo da Folha. E o que eu acho que é bem legal dessas imagens, a gente pensar, né, dessas, enfim, dessas reportagens produzidas pela revista da Folha, é que, ao mesmo tempo que existe esse ensejo de discutir a moda no Brasil, então, ah, eles faziam editoriais, e tem aqui, por exemplo, a modelo que tá com chinela havaiana, com umas frutas atrás, e toda essa ambientação tropical, Brasil, enfim, quando vai se discutir moda, também tem que, esse, quase, essa imposição de discutir o circuito internacional, então, aqui, nessa página mais à esquerda, o que tem é toda uma retrospectiva da moda, e, apesar do título ser Lá Vem o Brasil, e, enfim, fazer alguns acernos à moda brasileira, a maior parte do que está discutindo, o que tá dentro e tá fora, né, o que tá em, o que tá ficando out, porque tá saindo, acabando o ano de 94, o ano de 95, então, o que vai tá em, são referências, sobretudo, ao circuito global da moda, né, então, o Brasil ainda é um pouco aí entre a cruz e a espada, tentando se instituir, enquanto um lugar nesse circuito, e como a gente faz isso, e acho que é inevitável, né, cair um pouco no clichê, então, aqui a gente vê chitas, setins, rendas, estampas, que esnobam as tendências europeias, só que, ao mesmo tempo que esnobam as tendências europeias, como diz aqui esse subtítulo, parece que, de alguma forma, essa esnoba, mas compra a imagem de fora do que é o Brasil, né, então, acho que é curioso a gente pensar, é, justamente isso, né, acho que a Michele Michetti, ela, ela discute muito bem como isso é efetivamente um paradoxo, e que você mobiliza essa brasilidade conforme o lugar, né, que é, você mobiliza relativamente ao lugar em que se está, então, nesse, diante desse circuito global, o Brasil precisa se instituir como esse lugar do, do chinelo havaiana, das frutas propicais, enfim. Bom, Uma outra coisa que eu queria dar dois exemplos também, pra gente pensar ainda, esse paradoxo entre moda brasileira e globalização, e o primeiro deles é, a partir da relação com as revistas de moda que o campo da moda estabelece no Brasil, porque, e, acho que isso, o circuito acadêmico no Brasil faz muito bem, que é fazer análise dos periódicos de moda do final do 19, início do 20, assim, qualquer banco de tese de universidades, faculdades, vocês vão achar muitos trabalhos que utilizam revista Fonfon, o Malho, a Cigarra, como fontes pras pesquisas históricas de moda no Brasil, só que, é curioso a gente pensar como essas revistas que elas eram brasileiras, né, então, algumas delas tinham investimentos estrangeiros, enfim, mas, essas revistas que seriam Made in Brazil, elas, ao longo dos anos 70 e 80, passam a ser substituídas por esses veículos mediáticos que vinham de fora e que foram importados pelo circuito editorial brasileiro. E aqui, eu acho que tem um exemplo de imagem, né, que é muito interessante para a gente ver essa relação posta em prática, que é a reprodução, não só do modelo da revista L, que é uma das grandes revistas de moda feminina que existem até hoje, mas que até a foto da modelo, que seria essa parte mais instituída de autoridade e nos dois sentidos, né, de poder ser algo autoral e também de você colocar na mão da editora local o que que vai ser produzido numa capa, ela também está sendo, é uma mesma imagem reproduzida, né, e com alguns meses de decalagem, digamos, né, alguns meses de atraso, então você tem essa, a capa de uma L UK, né, do Reino Unido, da Kate Moss, modelo, enfim, super famosa dos anos 90, e que é britânica, justamente, e que depois essa mesma foto, ela é tratada e, enfim, passa por um close e vira a capa da L Brasil. Acho que é muito legal a gente pensar isso, né, como que o Brasil, ele, então, está um pouco atado a esses referenciais de moda que vem do exterior e que, de alguma forma, isso se relaciona muito com aquilo que eu comentei na aula passada sobre o processo de consagração de alguns designers estrangeiros, que nem é o caso dos belgas e dos japoneses, que precisam passar pelos lugares de legitimidade do circuito da moda, então, Paris, Londres, Milão, Nova Iorque, para eles conseguirem se inserir nesse circuito, então, eu vejo como que o próprio campo do Brasil precisa recorrer a esses elementos para se legitimar enquanto campo, né, e é legal isso, a gente fazer até uma comparação de quantas vezes isso se reproduz, como se reproduz, como isso é mobilizado, quando é mobilizado, se às vezes eles precisam recorrer a só uma imagem de arquivo, porque, enfim, não aconteceu de ter uma capa, ou será que isso é uma implicação da própria L enquanto, enfim, enquanto marca de querer reproduzir nos outros países onde ela é publicada uma mesma imagem, enfim, acho que é um bom, um bom vestígio dessas relações também paradoxais do Brasil e como as próprias legendas, o que vem chamando essas manchetes da capa, elas são bastante diferentes também, não só entre elas, mas entre o que a gente agora está acostumado a ler no século XXI, especialmente depois de, enfim, uma outra super onda feminista dos anos 2010, então, acho que dificilmente uma revista de moda colocaria, por exemplo, Emagreça Já com tanta ênfase assim na capa de uma revista, mas aí acho que é mais uma questão de uma transformação cultural, social, do que propriamente só essa questão muito sempre periferia que eu estou tentando discutir. Bom, outro exemplo que eu queria pensar também dessa certa reprodução de elementos legitimados no circuito global da moda aqui no Brasil, justamente das semanas de moda. A história da São Paulo Fashion Week, especificamente no Brasil, eu acho que ela é bastante complicada, porque a São Paulo Fashion Week, ela não surge como São Paulo Fashion Week, só que ela tem o mesmo patrono desde os anos 90, que é o Paulo Borges, que é o grande investidor, o grande produtor cultural da São Paulo Fashion Week, e que o primeiro, a primeira versão, digamos, da São Paulo Fashion Week foi essa Fito Ervas Fashion, e sim, Fito Ervas da marca de produtos para cabelo, o Paulo Borges, ele era amigo da então empresária dona do Fito Ervas, e eles decidem então fazer um desfile de moda, justamente para contemplar muitos dos designers que já atuavam no Brasil nos anos 90, então, Tuf Dweck, que é o grande designer da Fórum, da Criton, dá para a gente pensar também em Elos, grande marca dos anos 90, que inclusive a Kate Moss, que estava no slide anterior, desfilou para Elos, acho que em 99, tem a Zump também, com os jeans dos anos 90, que era um super produto, uma mercadoria super desejada, como é que é, um objeto desejo dos jovens, enfim, falando assim, parece que eu sou super velha, mas era realmente um item que não chegava a ser de luxo, mas era uma mercadoria realmente muito desejada, enfim, e os outros clássicos, tipo o Reinaldo Lourenço, Glória Coelho, e o próprio Alexandre Ercovitch, que está aí, o desfile está contemplado nessa imagem do Fito Ervas Fashion. Um outro, logo depois, acho que chegaram a acontecer duas, três edições desse Fito Ervas Fashion, e rapidamente o Paulo Borges migra toda essa empreitada por esse chamado Morumbi Fashion, que se eu não me engano já acontecia justamente no Shopping Morumbi, e de novo, são sempre essas marcas que de alguma forma até hoje são a linha de frente da São Paulo Fashion Week, mesmo nos anos 2020, continuam sendo esse grande grupo de vanguarda da moda brasileira, por mais que sejam roupas que não são necessariamente de vanguarda nos termos que eu estava discutindo na última aula, em termos de modelagem e formas, mas é realmente o grupo que está na base, na base na vanguarda, parece que são oposições, mas é o grupo que realmente leva nas costas, digamos, esse evento especificamente, e aqui a gente tem então esse outro modelo de negócio de desfiles que começa a ganhar uma proporção maior, inclusive. Aí a gente tem uma imagem da famosíssima Vera Fischer, que inclusive escolhi essa imagem a dedo, porque Vera Fischer ela tem muito a ver com, acho que, talvez o contexto anterior da aula de amanhã do Vitor, que é um cinema do porno chanchado ali dos anos 70, principalmente, né, Vitor? Isso? Tá. Enfim, né, musa que está até aí brilhando no campo da moda, e que, enfim, foi uma das modelos da Fórum no que virou ainda nessa versão embrionária do São Paulo Fashion Week no Morumbi Fashion. E, por último, eu queria, eu só trouxe aqui uma imagem para vocês também super vintage da Gisele Dintin, quando volta a ter Fitoervas Fashion, mas aí vira Fitoervas Fashion Awards, e, enfim, também acho que é importante, né, apontar que, por mais que aqui eu esteja discutindo mais questão de circulação e consumo de moda no Brasil, que, acho que a moda brasileira de alguma forma, ela nunca foi tão global como na figura das modelos brasileiras, né, então, se existe efetivamente uma inserção da moda brasileira até hoje, a nível global é em torno da figura da mulher brasileira, né, e Gisele Dintin é uma delas e a maior de todas, né, mas existe uma série, um contingente de modelos brasileiras que atuam em marcas estrangeiras, seja de luxo, seja de alta costura, pré-de-porté, enfim, bom, e assim, retomando um pouco a discussão aqui sobre moda brasileira e globalização, o que é legal a gente pensar é que, claro, não é que o Paulo Borges, ele fundou a São Paulo Fashion Week ou a partir de Fito Ervas Fashion, Morumbi Fashion, Fito Ervas Fashion Awards, como uma tentativa de consagrar a moda brasileira, eu acho que, de novo, isso é uma visão que não pode descartar o fato de que já existia uma produção de moda e por isso que foi possível ter esse tipo de evento, então, foram esses, esses eventos foram uma consequência já de uma produção de moda existente no Brasil, só que, ainda assim, é, claro que eu não sou especialista nesse assunto, mas, uma, pesquisando mais essa relação da formação de uma São Paulo Fashion Week, o que se apresenta são informações muito dispersas e eu acho que é realmente indicativo de como que esse momento incipiente do campo da moda do Brasil estava, de certa forma, difícil de ser costurado, por mais que existisse já marcas que elas eram consagradas nessa produção de, vai, vamos chamar de pret-tiporter, então, de roupas já prontas e produzidas não de forma massificada, mas em série, ou seja, não é que todo mundo consumia essas marcas e que elas eram voltadas para classes populares, não é isso, mas a ideia de que era uma produção que não era artesanal e, mesmo assim, é difícil costurar, realmente, ter o apanhado de todas essas informações, inclusive porque os veículos de mídia parece que eles também são um pouco dispersos para tratar dessa, dessa moda brasileira. Ali, voltando para o exemplo da, da revista L, muito rapidamente, tem aqui um extra, morumbi fashion, tudo sobre as novas coleções brasileiras, moda, gente, fofocas, enfim, mas é curioso como, como isso fica, parece que diluído em meio a todas aquelas informações de um circuito global de moda que já era hegemônico e dominante mesmo a nível nacional. E mesmo nesse momento que a moda brasileira está tentando, então, se fundar e refundar, né, suas, sua própria existência, digamos. Então, gente, peraí, deixa eu dar um volume. E eu queria pegar esse, esse fio sobre, que eu comentei muito rapidamente, né, que essas marcas, elas, então, eram produções de pré-troportê, ou seja, eram produções de roupas prontas que eram vendidas em centros comerciais ou lojas próprias das marcas, enfim, para discutir, então, o impacto das importações, principalmente do varejo no Brasil, naquele momento de liberalização econômica dos anos 90, né. Então, como eu falei para vocês muito rapidamente, ali nos anos 90, então, quando o Collor, principalmente, assume a presidência do Brasil, ele passa uma série de medidas ditas neoliberais, e isso, nos produtos, acho que, não, produtos não essenciais, ou não, enfim, tem um nome, o tipo de produto que mercadorias de moda se encaixam, e eles, enfim, as tarifas em questões de meses foram praticamente abolidas, e isso tem um impacto muito grande, e aqui eu queria discutir o impacto no setor de varejo a partir do caso do Mapping. E eu acho que é muito legal usar o Mapping como esse exemplo de lugar, né, de consumo de varejo, porque o Mapping, ele, inclusive, não começa como uma loja de varejo tão simplesmente, eu acho que o caso do Mapping, ele tem uma série de idiosincrasias e vicissitudes que eu acho que são interessantes a gente discutir. Bom, o Mapping, então, acho que para quem é nascido nos anos 90, 80, 70, enfim, ou antes disso, é um dado, né, da vida brasileira. Então, o Mapping, ele é fundado, quer dizer, ele abre as portas no Brasil, em São Paulo, mais especificamente, em 1913. O Mapping, na verdade, é uma certa reprodução de um modelo de lojas de departamento da Europa, então, aos moldes das Ramagazón da França, ou mesmo as super lojas de departamento da Inglaterra, inclusive, é isso, né, o Mapping, ele inicialmente era, ele era uma loja, digamos, porque não era exatamente uma loja, está mais parecido com uma marca, mas, enfim, era uma, isso, né, uma empresa, isso, uma empresa inglesa, e que, enfim, decide abrir uma loja no Brasil, e vejam só essa propaganda ainda do, da década de 10, do século 20, em que o Mapping se vende como essa loja de artigos finos, e começa como artigos finos para mulheres e para crianças, depois, eventualmente, passa a ter também um repertório de mercadorias para homens, só que era esse lugar do luxo, e eram mercadorias importadas, então, tem uma série de propagandas que falam, ah, as sedas francesas, as sedas italianas, o grid inglês, o trend coat inglês, e tinha todo esse fetiche, né, em torno da mercadoria estrangeira. Aos poucos, o Mapping vai ganhando outros contornos, inclusive, porque o, a indústria techo brasileira vai se desenvolver bastante ao longo dos anos 50 e 60, e o Mapping passa a ser, a partir, principalmente, dos anos 50, um lugar em que são vendidas as ditas roupas feitas, né, eu acho bonitinho a roupa feita, porque parece uma versão abrasileirada do Pré-Til-Porter, ou do Ready to Wear, e, enfim, esse roupa feita já dá para identificar por contraste, que, então, não é uma roupa, se a roupa está sendo vendida feita, significa, então, que o que não está sendo comprado são mais os tecidos e os insumos para se produzir uma roupa, e que, lembrando, eu discuti isso um pouco na aula passada a partir do caso da França, mas também no Brasil leva muito tempo depois do, depois da introdução dessas roupas feitas para a população brasileira, de fato, abandonar a forma de se consumir roupas, que até então era de levar tecidos em alfaiartes e costureiras, e que existiam também uma série de revistas voltadas para o público feminino, sobretudo, que vinham com moldes e que as pessoas faziam as roupas em casa, enfim, acho que a gente não precisa ir tão longe de qualquer trabalho de história oral que a gente faz, por exemplo, com as nossas avós, elas vão falar que, enfim, ou elas ou as irmãs, depende às vezes até de uma questão de quem tinha mais habilidade de fazer, mas alguém fazia roupa e tinha toda essa produção de roupa no âmbito doméstico, ou que tinha a costureira do bairro que não era responsável por fazer ajustes nas roupas feitas, mas que efetivamente produzia o vestuário, e aos poucos o mapping então vai ocupando esse lugar também da produção e não só da forma de consumo. E acho que o mapping também é um caso legal de ser discutido porque algo que é bastante banalizado agora pra gente que é essa relação com o sistema crediário de grandes lojas como Riachuelo ou a Renner pra usar dos exemplos brasileiros então que tem o cartão da loja e que você faz o cartão de crédito da loja e parcela em 60 vezes enfim o mapping foi uma das primeiras lojas nessa proporção né uma proporção de numa dimensão de grande porte a ter um sistema crediário e outra coisa legal também de pensar como muda como o mapping interfere nessa forma de consumo é que o mapping foi a primeira loja no Brasil a colocar as etiquetas com preço no vestuário tanto dentro da loja como nas vitrines o que de uma certa forma também decodifica como o mapping estava querendo mudar um pouco com o seu público consumidor tanto com essa abertura para o crédito como pela indicação de preços o mapping deixa de ser essa loja tão elitizada como era nos anos 10 nos anos 20 e voltada sobretudo para uma classe dominante que podia consumir bens de luxo ou artigos finos como diz a propaganda para ser realmente uma loja investida no varejo voltada para as classes médias e que acho que o exemplo maior disso é que o mapping deixa de ser apenas uma loja central no centro de São Paulo e passa a abrir outras unidades e que inclusive nos anos dos anos 80 se eu não me engano no final dos anos 80 o mapping ele compra as lojas da Sears que também era a grande loja de departamento estadunidense que atuava no Brasil até então o mapping compra e ocupa esses lugares da Sears inclusive dentro de shoppings e acho que no próprio shopping Morumbi que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente o mapping passa a ter também uma loja dentro do shopping então é quase um 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 ai meu Deus qual que é a palavra do senhor procurando metaverso do consumo enfim não era essa palavra mas eu acho que eu vou ficar com essa ideia bom e o mapping o que o que eu tô tentando indicar aqui destacar pra vocês justamente como ele passa então dessa loja de ser uma loja de luxo pra ser uma loja mais voltada pro varejo e o que é curioso é que o mapping consegue sobreviver bem com essa mudança e não é exatamente a mudança que provoca a falência do mapping mas é ali nos anos 90 que o mapping realmente vai os negócios do mapping vão enfim degringolar acho que enfim as minúcias do que aconteceu com o mapping podem ser achadas se vocês fizeram uma pesquisa com mais afinco mas o que eu acho que é legal a gente pensar é como muitas vezes existe numa narrativa midiática por exemplo essa indicação de que foram problemas de negócio e o mapping ele enfim publica os números dos negócios em 1995 e eles estavam com uma dívida de milhões e daí troca quem é o bom não era CEO naquela época né mas quem era o presidente do mapping e depois assume o investidor X e depois o investidor o Ricardo Mansur assume enfim depois o grupo Pão de Açúcar vai comprar o mapping mas não vai mas eu acho que a gente podia se afastar um pouco dessa visão quase administrativa do problema para pensar como o mapping sofre o impacto realmente dessa entrada massiva de mercadorias de varejo que são barateadas em relação aos produtos brasileiros então o mapping se ele tinha essa decodificava já esse lugar de ser um consumo acessível você passa a ter lugares que tem mercadorias que são ainda mais baratas ainda mais acessíveis e um exemplo forte disso é como as grandes redes de supermercado passam a produzir suas próprias linhas de vestuário e essas linhas elas não são elas são de mercadorias produzidas enfim na China ou nos tigres asiáticos enfim mercadorias que já estavam sendo baratas de serem importadas para o Brasil só que de alguma forma concorriam com esse produto que por mais que fosse produzido serialmente e para as massas que nem era o caso do mapping ainda assim conseguia ter um valor mais baixo e eu estou insistindo muito nessa visão mais digamos histórica sociológica da gente pensar essa falência do mapping porque eu acho que ela também se relaciona muito com o próximo exemplo que eu queria discutir que é o da Daslu mas que daí tem a ver com o que acontece no campo do luxo a Daslu enfim também é uma história de ascensão e queda que eu acho que é ainda mais catastrófica talvez porque a Daslu ela de alguma forma acompanha todo o desenvolvimento da indústria da moda no Brasil e eu acho que ela é bem paradigmática para a gente discutir algumas questões então a Daslu começa quase como uma sociedade de elite peraí que tem uma pergunta aqui sobre o mapping então antes de passar só deixa eu ver se eu falo agora se eu espero para o final Patrícia eu vou voltar para isso depois nas perguntas pode ser porque eu acho que a sua sua pergunta dá um dá um caldo então eu volto depois bom então indo aqui para o caso da Daslu a Daslu então começa com essa quase um clube de elite de mulheres ricas que consumiam itens de luxo da moda brasileira então acho que é legal enfatizar isso que Daslu na verdade é uma palavra um neologismo para Daslu de Lu de apelido de Lourdes e o nome da outra dona da Daslu que eu acho que é Luís enfim eram as duas Luz então é Daslu e o que acontecia é que elas tinham esse grande interesse por moda e elas faziam direto a ponte aérea São Paulo Rio de Janeiro porque a gente está falando aí da década de 50 na década de 50 a capital da moda do Brasil ainda era Rio de Janeiro e enfim elas compravam uma série de vestimentas acessórios que elas achavam designers cariocas que elas achavam interessantes enfim levavam para suas mansões que eram ali na Vila Nova Conceição chamavam as amigas e daí tinha o chá da tarde que eram vendidas roupas para as amigas enfim e que elas também faziam viagens para a Europa e traziam essas mercadorias que depois eram revendidas no Brasil lembrem então que eu falei um pouco desse circuito da importação privada de pessoas que podiam viajar para consumir itens de luxo só que aí a gente não está falando de algo tão individualizado era realmente um modelo de negócios que já existia e que eventualmente evoluiu para de fato ser uma loja então não era mais só a casa delas que elas recepcionavam as pessoas e promoviam desfiles de moda até mas realmente virou uma loja e aqui gente isso é dificílimo achar eu tenho eu assim tinha o tempo limitado mas eu não conseguia achar fotos da das lucro ela ainda era ocupada em casas pela Vila Nova Conceição enfim Vila Nova Conceição um bairro de super luxo em São Paulo e que o que a estratégia de expansão da Daslu contra a lei de zoneamento inclusive era de ir se espalhando por uma série de casas que eram enfim se transformavam de casas residenciais para casas que viraram comerciais para de fato vender as mercadorias então uma casa com artigos de luxo para mulheres outra para crianças essas outras das Luholmi enfim não achei fotos disso inclusive acho que é um claro a gente está falando ainda dos anos 90 comecinho dos anos 2000 mas acho que é interessante pensar como tinha ainda um pouco esse lugar do doméstico relacionado a essa forma de consumo e talvez por isso a falta de imagens para mostrar isso efetivamente mas o que tem aqui é muito tempo depois estar na crônica essa foto nesse slide gente que é a Das Luh quando ela abriu uma unidade na Rua Oscar Freire já em 2010 e era um dessas tipo pop-up store que aparece e fica um tempo e depois eles fecham bom a Das Luh então começa com eu acho que eu queria destacar algumas coisas nessa trajetória algumas coisas nessa trajetória da Das Luh primeiro como inicialmente a Das Luh ela é de alguma forma mecenas dessa moda dita brasileira então é um investimento em designers brasileiros em sustentar essa moda brasileira em difundir essa moda brasileira por mais que seja uma ação quase privada individualizada ela tem um pouco essa dimensão de um quase nacional desenvolvimentismo de ok vamos incentivar o produto nacional com a liberalização da Era Color a Das Luh muito rapidamente vai se transformar numa revendedora de itens de luxo de grandes marcas estrangeiras e aí vem a baila todas aquelas que eu citei na última aula então Dior Louis Vuitton principalmente as bolsas menos o vestuário naquela época a própria Hermes passa a ter um investimento direto com a Das Luh com seleção de peças por uma das Das Luh para do repertório Hermes enfim Burberry Prada Fendi todas essas marcas de luxo elas passam a ser importadas via Das Luh Das Luh já num negócio no âmbito empresarial por mais que ainda fosse nesse lugar entre entre a casa e o comércio que era justamente isso essa essa versão espraiada das Luh pela Vila Nova Conceição aqui eu queria ultrapassar um pouco o recorte temporal que a gente está tratando aqui nesse curso do fim do século XX para falar do início do século XXI mas de novo é porque eu acho que é muito emblemático esse caso da Das Luh dessas transformações na forma de consumo de moda no Brasil bom como eu enfatizei algumas vezes a Das Luh tinha esse modelo de negócio que encontra a lei de zoneamento no Brasil inclusive porque eles estavam atuando como um comércio num lugar que era residencial e eventualmente a Das Luh teve que migrar para ser grande construção da que foi a Vila Das Luh com as suas colunas neoclássicas esse prédio e isso sim foi muito mediatizado isso ao contrário da falta de imagens e de referências iconográficas que a gente tem da Das Luh versão Vila Nova Conceição da Vila Das Luh que foi aberta ali nas margens do Rio Pinheiros existem muitas imagens muitas reportagens que discutem abertura e reportagens inclusive que discutem questões sociais muito sociais econômicas da Das Luh muito sérias como por exemplo ali era uma região que tinha uma favela e que houve todo um processo de especulação imobiliária justamente para comportar a chegada desse dito templo do luxo aqui eu tenho duas imagens para vocês da Vila Das Luh que foi inaugurada então em 2005 essa é da fachada e essa é do interior da loja e é muito é curioso um pouco essa essa idade de brasilidade que traz a Das Luh porque uma das coisas que a Eliane Franchesi herdeira de uma Das Luh que quis manter na Vila Das Luh que era de conservar um pouco esse caráter doméstico então tem toda essa mitologia em torno da Das Luh de que um dos andares o andar que eram vendidas roupas femininas as mulheres podiam se trocar no meio dos corredores porque os homens não podiam acessar o andar e que tem toda a história das Luzetes que são as vendedoras que na verdade eram filhas da elite paulistana envolvidas com esse campo da moda e que eram trabalhavam como vendedoras na loja porque elas tinham sabe a olhar para identificar quais eram as roupas quem eram as consumidoras e era justamente essa ideia de que a vendedora pertence à mesma classe social que é consumidora e que estava todo mundo em casa ali e que claro que tem um pouco essa quebra da fantasia da elite paulistana porque ou quebra não ou continuidade dessa fantasia paulistana na figura das mulheres pobres que frequentavam o lugar enquanto governantas e que eram uniformizadas com aquela roupa mais clássica de camareiras com uma vental enfim assim como era nas versões antigas da Daslu bom tudo isso vocês vão achar uma série de depoimentos na internet acho que falta também algo mais alinhavado para contar essa história da Daslu mas o que eu acho legal enfatizar aqui é um pouco esse processo né de transformação da Daslu então a Daslu começa com esse lugar quase doméstico de incentivar uma moda doméstica então aí o doméstico nesses dois sentidos e que conforme vai se desenvolvendo a Daslu vira um pouco esse lugar de referência de um luxo estrangeiro internacional e que inclusive é entra no radar desse circuito global de moda porque a própria mídia estrangeira fica muito deslumbrada com essa pérola digamos na beira da marginal Tietê que virou a Vila Daslu e acho que mais um elemento que é interessante dessa história toda de pensar como que o Brasil ele se insere nesse circuito global da moda como um consumidor de moda e de bens manufaturados e não tanto como um produtor de moda nacional efetivamente é com essa transformação depois com a falência da Daslu em shopping JK e Guatemi não é exatamente a mesma construção tanto que o shopping JK é uma construção que fica mais pra dentro ali da cidade não tanto na beira do rio onde era a Vila Daslu dá pra vocês verem um pouco aqui nessas duas imagens é o que é o Teatro Santander atualmente mas existe então essa continuidade de um bolsão de luxo formado em São Paulo e que faz parte um pouco desse circuito transnacional de marcas de luxo consagradas no circuito global e eu acho que um último elemento quase irônico é que até a própria Vila Daslu antes de ser Vila Daslu e ai gente inclusive eu acho que essa data tá errada aqui no slide tá mas a Vila Daslu antes de ser Vila Daslu era parte de um prédio da Elecropaulo né então se a gente tava falando um pouco desse lugar do nacional desenvolvimentismo e de grandes empresas nacionais é curioso pensar como o que era pra ter sido um prédio da Elecropaulo acabou se tornando esse grande lugar de capitais estrangeiros na forma da Vila Daslu e que atualmente isso ganhou uma proporção ainda maior porque não é de capitais estrangeiros em relação à indústria do luxo na forma do JK Guatemi mas a gente tem um banco que também é estrangeiro que é o Santander que é o grande investidor por trás de todo esse investimento imobiliário e o W Torre que abriga uma série de outros bancos estrangeiros e empresas de grande porte também de capital transnacional multinacionais enfim bom e já que eu tô falando de shoppings né eu acho que uma última transformação que eu queria discutir com vocês em relação ao consumo de moda no Brasil nessas últimas décadas do século XX é um pouco a transformação do shopping center também né porque eu acho que é uma coisa que a gente como com o olhar de brasileiros para o que é o shopping center a gente tende a ver como um espaço de consumo de luxo sobretudo o shopping center chega no Brasil como esse lugar um pouco de um comércio não exatamente do luxo no sentido dessas grandes marcas consagradas mas um pouco de ser um espaço de consumo elitizado e isso não é tão evidente porque o shopping center ele surge nos Estados Unidos por exemplo como um centro comercial de grande porte e acessível para as classes médias então o Brasil claro eu estou falando do primeiro shopping que surgiu no Brasil nos anos 60 o shopping em Guatemi surge um pouco como esse lugar de um consumo de elite ao longo do tempo esses shoppings vão surgindo a gente tem essa profusão de shopping centers então quando a gente pega o shopping Morumbi nos anos 80 não era exatamente um espaço tão de elite e o caso do Morumbi é um pouco o oposto do que acontece com o mapping por exemplo porque se o mapping tem essa digamos essa mobilidade descendente em termos sociais e econômicos ou seja começa como um espaço de consumo de luxo e passa a ser um espaço de consumo popular o shopping Morumbi que é um lugar de consumo mais de classes médias passa a ser um lugar de consumo voltado para as elites e acho que é muito interessante a gente pensar como o Brasil é um dos poucos grandes mercados de luxo ainda hoje mesmo depois da saída de muitas marcas do mercado brasileiro é um dos poucos lugares que as grandes marcas de luxo são vendidas em shopping centers e claro se a gente está falando de península arábica por exemplo é claro Dubai enfim o Emirados Árabes enfim são também as grandes lojas de marcas de luxo também ficam em shoppings ok mas acho que o caminho para isso é bastante diferente e que aí a gente está lidando com um dado muito muito nítido no Brasil que é de uma profunda desigualdade social porque a gente tem nos anos 2000 marcas de luxo como Dior Louis Vuitton Montblanc que tem lojas de rua então que acho que é o lugar mais tradicional para o comércio de mercadorias de luxo sobretudo na Europa e isso é reproduzido no Brasil em primeiro momento e depois essas marcas de alguma forma elas se refugiam nos shoppings e de novo nesse grande bolsão de luxo formado a beira da Marginal Pinheiros que a gente tem de um lado JK e Guatemi que foi inaugurado em 2016 mas também tem o shopping Cidade Jardim de 2009 que inclusive recepciona a chegada de algumas marcas de luxo que até então eram inéditas no Brasil como é o caso da Hermes então acho que é legal a gente pensar como o shopping center no Brasil ele tem esse lugar um pouco multi significado porque ele é tanto um lugar de um consumo de classe média massificado e dessa ideia mais reproduzida de uma indústria cultural e de uma produção massiva mas o shopping center também abriga um pouco esse lugar simbólico da muralha dos templos de luxo enfim acho que a gente escrapola um pouco essa timeline esse recorte temporal que a gente tinha proposto a priori no curso mas eu acho que é isso é inevitável ver um pouco a desestruturação de uma certa forma da moda brasileira com essa chegada de marcas estrangeiras tanto de luxo como também das mercadorias importadas a nível de varejo ah as 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 A CIDADE NO BRASIL